Música Olha só, nesse momento a nossa equipe de reportagem encontra-se aqui na rua do Cajueiro, na rua Jorge José de Mendonça a respeito de uma situação complicada, de um possível caso de estupro que teria sido registrado aqui nessa rua inclusive, bastante bate-bocas estão acontecendo aqui nesse momento uma senhora inclusive está aqui passando mal a respeito desse caso a gente vai acompanhando aí o momento em que os ônibus estão mais aflorados um rapaz acabou a respeito dessa situação sendo acusado inclusive a informação preliminar que acabamos recebendo é que o exame de conjunção carnal levantou indícios que realmente teria acontecido o caso inclusive nesse momento acompanhamos aí a movimentação os ânimos à flor da pele inclusive uma senhora passando aqui mal uma senhora mais de idade outras pessoas estão aqui chorando os familiares estão aqui nesse momento a gente vai tentando aqui coletar essas informações e trazer para você nosso querido telespectador mas enquanto isso nós estamos aqui recebendo esses detalhes e atualizando vocês a gente vai acompanhando aqui inclusive a conversa dos familiares dessa criança uma criança de uma faixa etária de 2 a 3 anos de idade o exame acabou sendo realizado no hospital materno infantil do nosso município no hospital aqui da nossa cidade aonde acabou passando esses detalhes agora nesse momento para vocês a gente acabou recebendo essas informações nós estamos aqui trazendo todos os detalhes para vocês a gente vai aguardar aqui a família para trazer algum posicionamento para a gente a gente vai aguardando aqui os detalhes para poder trazer para vocês nossos queridos e amigos telespectadores chegou mesmo o exame fez o exame está no meio do conselho está no meio do conselho a mãe o conselho dela vai para a delegacia registrar o boletinho eles saíram de lá agora a equipe do conselho foi certo eles iam deixar ela aqui deixar a criança não foi? ela tem quantos anos ela? tem só um ano ferrumando agora em outubro ferrumando agora em outubro foi certo ferrumando dia 31 de outubro a minha ferrumando vocês são o que dela? eu sou tia tia né? a pessoa que teria feito isso vocês não sabem quem é a mãe dela aqui acordou de manhã entregou a menina para a vizinha a menina foi com essa vizinha quando a menina retornou que ela foi dar banho na criança percebeu que as partes da criança tinham sido violentadas então é uma criança de um ano e dois meses eu sou o avô sou o avô da criança aí vive com ela aqui ela é mãe solteira aí essa menina que é amiga dela chega aqui pega a menina e leva isso é rotina entendeu? isso é rotina então o que eu quero saber é quem foi que fez violentou o que que aconteceu que ela disse que a parte as partes da menina estavam né? isso mexida então eu quero saber quem foi já foi feito o exame o conselho tutelar já está acionado a polícia também disse que já foi constatado né? eu não sei dizer de certeza porque eu não tenho ali o laudo na mão para me mostrar entendeu? mas eu quero saber eu quero apurar entendeu? porque a pessoa que fez esse ato esse pedófilo por exemplo eu quero que ele seja punido porque se ele ficar solto ele vai fazer com minha neta de um ano e dois meses vai fazer com mais pessoas né? vai fazer com mais pessoas você não tem nem ideia de quem teria feito não? você está atrapalhando a investigação você está atrapalhando a investigação da polícia você está atrapalhando o direito dele de ter vez em vez não, ele é meu pai entendeu? mas ele está atrapalhando o sigilo da polícia seguinte quando realmente a gente descobrir que ele é culpado então tá bom tá aqui ó inclusive a mulher está atrapalhando aqui o livro espontâneo à vontade o livro espontâneo à vontade esse é meu depoimento para a imprensa entendeu? como é seu nome? eu quero que seja ocupado, seja encontrado e punido é Raimundo está aqui o avô da criança o senhor Raimundo quis acabar conversando com a gente a confusão está aqui agora formou terminou de aumentar aqui a confusão a polícia militar já acabou chegando aqui no local a mulher aqui quis atrapalhar a oportunidade do senhor de falar aqui com a nossa equipe nós acabamos saindo para evitar situações maiores mas foi aí a oportunidade que o senhor avô da criança acabou tendo de conversar com a equipe da imprensa ele falou que por livre espontânea vontade tinha a vontade de falar inclusive ele acabou falando a respeito de toda essa situação e a nossa equipe está aqui acompanhando todos os detalhes o senhor o senhor o senhor Obrigada.